Olá amigos, estamos próximo a cascavel em meio a algumas áreas de trigo e o que mais chama atenção é o ataque severo da doença brusone. É uma doença de muito difícil controle. Aqui é uma lavoura que está recém nos primeiros ataques, em poucos dias ela toma conta da lavoura. Uma planta bonita, muito bem sadias, com folhas verdes, com a espiga completamente morta. Você vai vendo muitas assim e ela toma conta da lavoura. Depois que está nessa fase, não tem mais o que fazer. Ela acontece devido a uma combinação de temperatura e umidade no momento do florescimento. Os melhores tratamentos fúngicos vão controlar 20, 30%. Nós, produtores, não temos culpa de ela atacar. É muito difícil o controle, depende do ano, das condições climáticas. Tem algumas variedades que são mais tolerantes. Mas, infelizmente, esse ano, nós, triticultores, estamos com insumos muito altos. Condições do desenvolvimento da lavoura não foi boa. E agora, no momento da colheita, muitas áreas com bastante chuva. Consequentemente, triticultura com prejuízo no Paraná. Obrigado, amigos!